Olá, meu nome é professor Santiago Paes, que começa agora mais um 1 Minuto de Ciência Aplicada. Roda a vinheta! O tema de hoje é, jejum intermitente, é efetivo para o emagrecimento? Mas antes de falar sobre isso, convido vocês a estarem se inscrevendo no nosso canal e ficarem por dentro das dicas que a ciência nos traz sobre nutrição e exercício físico. Estudos mostram que a adequação das necessidades nutricionais associadas ao maior tempo de jejum entre as refeições é diretamente associada ao aumento das taxas de emagrecimento. Contudo, a adoção dessa estratégia necessita de acompanhamento profissional e algumas ressalvas. Saiba mais sobre isso acessando nosso site. Se você gostou desse vídeo, dê um like, comente, compartilhe e nos siga em nossas mídias sociais. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho